Para a equipa do Vitória de Guimarães, dizíamos que já não marcava praticamente há um ano, não está completamente concluído esse ano, o último golo, que foram dois, marcados no jogo frente à União de Leiria, em Abril de 2012, aconteceu aqui, Tulipa, o golo de Sodani a marcar o golo, o segundo golo da partida para o Vitória de Guimarães, o golo de Sodani. Sim, muito boa a execução do Sodani, aquilo que dizíamos há pouco, que é um jogador de grande qualidade técnica, mas meio golo é o passo atrasado do Tiago Rodrigues. Tenho a percepção que a equipa está mal colocada, a linha defensiva da Académica mal colocada, deixa muito espaço ali na entrada da área, uma aproximação do Sodani a uma zona interior e acaba por executar da melhor forma. Voltam a estar em ação os dois intervenientes do primeiro golo, agora Tiago Rodrigues e Sodani a finalizar. Sodani a esta época, dizíamos há pouco, já leva então três golos marcados à Académica.